Não há preocupação da idolatria, eu acho que eu sou torcedor hoje igual a eles, então vibro com os mesmos jogadores que eles vibram, o que eu sempre procuro falar para eles é que quando você torce para um time é importante você conhecer a história, então o Flamengo é um clube que tem história, a seleção tem história, o Ginésio tem história, o Caxima tem história, então eles vão procurar saber quem eu fui, e aí essa é a grande diferença, então para mim não tem nenhum problema dessa questão de idolatria, eu acho que se tudo aconteceu, se eu cheguei, eu cheguei, foi devido a muito trabalho, muito esforço, muito amor à profissão e muito amor ao Flamengo que me deu essa oportunidade. Obrigado, é gratificante, eu acho que chegar numa idade dessa, dessa forma é uma idade de Deus que a gente recebe. poder estar saudável, ter passado os últimos dois anos aí num momento de dificuldade, por causa do problema que eu tive no quadril e hoje estar em pé, legal, podendo brincar, podendo fazer todas as coisas com eles, então isso foi fantástico e agora chegar nessa idade de uma forma onde eu posso ter a oportunidade de escolher o que eu quero fazer e que seja intenso eu faço aquilo agora que eu gosto, eu acordo a hora que eu quiser, eu vou para onde eu quiser, entendendo escolher os trabalhos, então são poucas pessoas que conseguem fazer isso, eu trabalhei muito na minha vida, desde os 14 anos, então eu acho que Deus agora me deu uma folguinha para escolher o que você quer, que aí já não depende mais de mim, também não vou abusar, eu não considero muito esse tipo de competição, o Mundial e a Supercopa do Brasil eu considero, esse não, porque eu não vejo sentido nenhum de você disputar uma competição que o campeão das Américas já jogou, aquele ali não é campeão da América, ele é o terceiro colocado, o quarto colocado, o décimo colocado, a Sul-Americana é a segunda divisão, desculpa, mas é, é, e você jogar a primeira com a segunda divisão, eles queriam fazer isso em 87, né, e querem tirar sempre o título do Flamengo, e eles do primeira divisão jogam contra a segunda, não tem sentido isso, então o negócio de recorpa, ninguém não liga para isso não, na Europa, tudo que querem imitar a Europa, tudo que querem imitar a Europa, a Europa, isso é, é tudo faturar só, mais, arrumar mais um din-din para aqui, para ali, seria melhor jogar contra o campeão da, 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 digamos, da CONCACAF, pronto, é melhor, o campeão da América joga contra o campeão da CONCACAF, joga o campeão da Ásia, joga o campeão, agora, não jogar contra a segunda divisão da própria América, né, eu acho, então ganhou o jogo, o jogo foi 1x1, 1x0, no dia tá bom, Ah, é sempre gratificante, né, o Flamengo sempre teve me homenageando a torcida, então sempre tá me homenageando, no dia a dia, cada um que vai, que você encontra pela rua, vai no centro de futebol, você assina uma camisa, tira uma foto, isso é uma homenagem, isso é sinal de que você deixou alguma coisa marcada na história, então sempre serei muito grato ao Flamengo, porque o Flamengo foi quem me deu a oportunidade de poder, assim, ser quem eu sou no futebol, e uma coisa importante, né, que eu fui muito feliz, poder estar jogando no clube do meu coração, que o meu pai ensinou a todos os filhos a serem Flamengo, então, isso é gratificante, né, poder participar das maiores conquistas da história do clube, do clube do teu coração, isso é bom demais. Só faltou o título, né? O Flamengo não tá precisando, a gente tá discutindo com calma, o Flamengo tem essa vantagem que ele pode discutir com calma, se for interessante, eu escrevi outro dia que 100% nunca, eu não vou abrir uma safra, 100% do Flamengo, passar aí pagando imposto já de 5%, já de cara, parece o maior sentido, mas não tem nada nem contra nem a favor, estamos estudando o clube do clube. O maior rumo da história do Flamengo? Bom, o meu sem dúvida, eu acho que é muito difícil que seja de outra pessoa, né, diferente, que tenha vivido o que eu vivi dentro do Flamengo, né, por tudo que ele representa, por todos os títulos que ele ganhou, pela, sei lá, se a gente for comparar os números do Zico, com todo o respeito de todos os demais jogadores que já jogaram no Flamengo, o cara que fez 508 gols pelo Flamengo, é uma loucura, né, o que ele, ele é, assim, as maiores alegrias, assim, fora esse período aí que eu tô na presidência do clube, mas o que eu tive no Flamengo foram com ele, então, assim, acho que ele não é à toa que ele é reconhecido por toda a torcida do Flamengo como o nosso rei, né, e hoje nós estamos comemorando o nosso Natal aqui, né, não importa, é o nosso Deus, é, tá fazendo o aniversário. O Flamengo tem conquistado, é, agora, acho que essa troca de treinador, nada contra o Vitor Pereira, pelo contrário, acho ele muito bom treinador, mas ele mesmo chegou e ele tá testando o time, ele tá buscando fórmulas de jogo, táticas de jogo, decidindo o título, totalmente ao contrário, o cara não chegou, trabalhou, conheceu, olhou, treinou, observou, ele não teve tempo pra isso, ele tá fazendo isso jogando final de campeonato, final de campeonato mundial, então, acho que, infelizmente, é, é, a diretoria errou nessa troca, não por treinador, pelo momento que não possibilitou pro novo treinador, é, trabalhar, e agora essa cobrança pôr, agora acho que tem que ele ter que ficar, já que trouxe, e ele não ganhou esses títulos, como, jogadores também, mas agora dá tempo pro cara trabalhar, desenvolver aquilo que ele acha que é melhor pro time. É, muito importante, né, a gente fazia isso até dentro do campo também, se eu me enerviava ele, dando espaço pra ele fazer os gols, né, e aqui não é diferente, é uma pessoa maravilhosa aqui, né, a gente ficava muito feliz de estar vivendo esse ano, sair junto com ele, né, e a gente fica muito feliz porque o Zico sempre foi família, e a gente tá dentro desse contexto também. É uma honra, um privilégio, né, que eu tive, eu sempre disse que o Zico é uma inspiração, eu já admirava muito ele, né, como todos os amantes do futebol, mas depois que eu conheci ele pessoalmente, assim, vi da simplicidade, a honestidade, a lealdade que ele tem com as pessoas, eu passei a admirá-lo ainda mais, então estar aqui hoje é um prazer enorme, ter vivido tudo que eu vi com a camisa do Flamengo, com o número 10, é uma honra, e eu fico muito feliz por isso. Sim, acompanho sempre que possível, falo com os jogadores, são meus amigos, na maioria das vezes não falamos sobre o jogo, sobre o que está acontecendo, falamos sobre a nossa relação de amizade, e esse novo ciclo que eu tô vivendo, o Flamengo realmente tá passando por uma situação que não é normal se tratando de Flamengo, mas a solução está lá dentro e não aqui fora, então a mesma confiança que eu tinha quando eu estava lá dentro, nos meus companheiros, em tudo que é feito lá, é a mesma que eu tenho estando onde eu estou hoje, então assim, a solução está lá dentro, vai ser encontrada em algum momento, ele sabe o que tem que fazer, conhece o caminho da vitória, e em breve estarão vencendo novamente. Isso é uma situação de uma decisão muito pessoal, nós sabemos tudo o que foi feito, as vitórias que tivemos com o Dorival, a satisfação, a alegria de todos, mas também sabemos que não é uma decisão que cabe aos jogadores, isso, portanto, ela tem que ser respeitada e rapidamente encontrar uma solução para voltar para os caminhos da vitória, mas isso vai ser feito e eu confio muito em todo o elenco que está lá, em todos os profissionais que estão à frente do Flamengo. Um cara que fez com que isso acontecesse, realmente a camisa 10 do Flamengo é algo muito especial, eu tive o privilégio de vestir a 10 do Santos também, a 10 da seleção brasileira, e o número 10 tem algo diferente, e o Gabi é um jogador diferente, então, por isso que ele está representando muito bem, o mais importante é ele estar feliz fazendo gols e vencendo, que é o que ele sempre fez na carreira dele, e não vai ser diferente agora do número 10. É, foi um detalhe, realmente nós tínhamos conversado de ir, acabou que se aproximando mais da viagem, são muitas coisas, o momento que a equipe vive, e acabou que não deu segmento, naquilo que nós tínhamos conversado, e eu acho que a prioridade tem que ser o Flamengo, não o Diego ou qualquer outra pessoa, sendo assim, eu respeitei tudo e não muda nada, eu continuo sempre na torcida, como eu fiquei no Mundial, pelos meus companheiros, falando ali constantemente com eles, mas isso foi apenas um detalhe, e que eu estarei em breve, aliás, no Maracanã, torcendo, eu e a minha família, nós temos o Flamengo no nosso sangue, nos nossos corações, portanto, estará fazendo parte sempre da nossa vida. Quem é corredor e sabe, quem gosta de correr, sabe o que é uma lesão na faixa plantária, é complicado, as primeiras semanas aí, realmente, a única coisa que eu posso falar é, nesse momento, silêncio e trabalho, se uma coisa que eu aprendi na minha carreira, que ela leva ao sucesso, e a reverter situações difíceis, às vezes, quando eu fui convidado para a festa, às vezes, não me senti nem digno, de estar numa festa, de um ser humano tão grande, tão maravilhoso, que ele fez, não só pelo Flamengo, senão pelo estado do Rio de Janeiro, pelo Brasil, então, assim, é uma honra gigantesca, estar podendo participar, de um evento, dessa escala, nós jogadores, a única função que a gente pode desempenhar, é treinar, e jogar o melhor possível, a gente não, a gente não tem nenhum, nenhuma, como é que fala, opinião, sobre um treinador ou outro, sobre quem vem, ou quem sai, a gente, a única coisa que a gente vem, é, o que a gente pode fazer, é apoiar o máximo possível, entender o trabalho do treinador, o melhor possível, e fazer o melhor possível no campo, se organizar, é sincronizar o melhor possível, que tudo não, não, não passe de uma questão de organização, é, dentro do campo, tanto o defensor como ofensivamente, então, independente do nome, que esteja no comando, do Flamengo, nós jogadores, a única coisa que a gente pode fazer, é jogar bem, né, então, a gente está em busca desse, desse caminho. Cara, é natural, o Flamengo é assim, o Flamengo é assim, a impressão, a gente sabe, principalmente, quando os resultados não vêm, mas, é um treinador, que já passou por momentos, de turbulência na carreira, nós jogadores, a mesma coisa, então, é, estamos no, é, todos com o mesmo pensamento, é, em terminar a temporada da melhor forma, começou agora, é, infelizmente, não começamos da forma como a gente gostaria, mas, temos uma longa jornada pela frente, confiamos totalmente no trabalho do Mister, e o Mister confia totalmente no trabalho dos jogadores que tem ali, e tenho certeza que, é, a temporada não vai terminar como começou, vai terminar muito melhor, que a gente chegando nas grandes competições, e conquistando, que é o mais importante. Acho que, ninguém, esperava que essas derrotas, é, para um começo de trabalho, a gente sabe que, se oculta, mas, a gente tem, total confiança no trabalho, a gente acredita que está, está em evolução, estamos, nos sentindo melhores, a gente tem um clássico aí pela frente, estamos, preparando bem esse jogo, o Vitor está, mostrando o que ele quer, e a gente vai, fazer da melhor maneira, para a gente poder vencer, e, seguir o rumo que a gente quer, que é a das vitórias. Sim, não só dele, mas, todo mundo ali, a gente sabe que, que é, o caminho difícil, mas, a gente está trabalhando bastante, o Vitor tem, desempenhado muito, com a comissão, tem, nos passados, tudo que ele acha, que a gente tem que evoluir, e a gente está, fazendo o máximo possível, todo mundo querendo, estar melhor, a cada dia, para a gente poder, voltar a vencer, que é o que a gente mais quer, e o que a gente precisa agora, já do nível. Muito feliz, né, pelo Joãozinho, um novo clube, já com, com uma convocação, realizando o sonho dele, a gente sempre conversava, e, eu falei para ele, se preparar, que, estava perto, e, quando chegasse a hora, tenho certeza, que, ele vai chegar, vai arrebentar, muito feliz, por ter amigos, voltando para lá, é, isso é bom, o futebol brasileiro, tem muitos jogadores, condições de estar, na seleção, acredito, que esse novo ciclo, comece, a história, para que comece bem, tenta buscar o Ebsen, na próxima, a Copa do Mundo. Alô, Nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo, se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha para geral, comente, comente bastante, queremos te ouvir, aqui, você tem a melhor transmissão, dos jogos do Flamengo, na internet, o Coluna é brabo, e tem o Podfla, o podcast da nação, é muita resenha, e um show de cobertura, do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece, esse é o Coluna, saudações rubro-negras.